Pessoal, seguindo a série das grandes mentiras e verdades sobre os países, hoje eu vou falar das oito grandes mentiras contadas sobre o Panamá. Toca a vinheta! Toca a vinheta! Todas as residências por domicílio que nem eu tenho, você trocar a sua residência fiscal para outro país, você abrir empresas offshore, você abrir contas bancárias offshore, você investir no mercado financeiro e imobiliário em outros países e diversas outras bandeiras que você pode conhecer se você não conhece a teoria das bandeiras, eu sugiro você vir aqui no site teoriadasbandeiras.com.br, sim, a nossa empresa tem o site teoriadasbandeiras.com.br, vem, vai baixar o seu ebook gratuito aqui no site teoriadasbandeiras.com.br, só deixa seu nome e e-mail e você vai ter um ebook bem legal explicando o que é a teoria das bandeiras e como a gente analisa essa teoria que mudou a minha vida. Certo, pessoal? E antes de começar o assunto, vou colocar aqui também a nossa consulta internacional, que daí eu analiso o seu caso específico numa consulta de 25 ou 50 minutos, daí você vai encontrar aqui no brasileirosemfronteiras.com.br, nosso evento que a gente vai fazer presencial na cidade de São Paulo, no bairro Itaim Bibi, ali perto da Faria Lima, no dia 17 e 18 de junho, agora em 2024. Nós vamos fazer um também em Porto Alegre, eu estou pensando em fazer na outra semana, ali pelo dia 25 de junho, mais precisamente, mas a gente ainda não definiu. Se você quiser saber mais, também vai estar aqui embaixo, você simplesmente coloca o seu nome e e-mail para saber mais. E também nós temos o nosso curso Imóveis no Exterior e nosso curso Plano B, que também vai estar aqui embaixo. Bom, pessoal, vamos falar então sobre as oito grandes mentiras contadas por youtubers ou até às vezes advogados que não prestam serviços de verdade. Falam que prestam serviços no Panamá, mas na verdade tentam pescar clientes para depois prestar serviços. Então, aquele negócio, eu peço com o cliente e daí eu vou lá e presto o serviço, né? Se caso, eu tenho cliente. Então, a pessoa às vezes não tem o conhecimento realmente de prestar serviço. Aí diz, ah, eu tenho mil clientes, eu tenho 50 clientes, eu tenho 100 clientes que eu presto serviço. Não, pessoal, nem tem tanto brasileiro vindo para cá, tá? Não tem tanto. Agora, esse ano, sim, começou a entrar brasileiros aqui. Ah, só para fazer um adentro. Isso aqui é Panamá, tá? Isso aqui não é uma tela, não é nada. Deixa eu ver se eu consigo. Isso aqui é a minha sacada. É a minha sacada no meu apartamento aqui, onde tem o meu escritório. Na realidade, o nosso escritório que a gente atende os nossos clientes é aquele prédio em espiral bonito, o verde, que aqui se chama FF Tower, que no caso o apelido carinhoso é Tornilho, né? O parafuso, né? Aqui, um prédio verde bonito que temos aqui. Tá em todas as fotos. Não sei se dá para ver aqui, ó. Dá para ver direitinho ele aqui. Então, sim, eu estou no Panamá, é a minha base principal, é a minha prime flag, é a minha bandeira principal, minha base, onde tem as minhas coisas, onde estão as minhas coisas. E eu tenho outras bandeiras, né? De residência por domicílio. Eu tenho o Green Card, né? Flórida, né? Eu tenho aqui o Uruguai, o Paraguai, né? Aqui é a carteira de motorista do Paraguai e diversas outras coisas aqui que a gente tem. E, claro, ainda tem o Brasil como bandeira para algumas bandeiras, né? Principalmente de saúde, vida social, família, etc. Mas o Panamá é uma das principais bandeiras para mim. E, sim, eu tenho conhecimento de causa, pessoal, porque a gente vai fazer dois anos aqui no Panamá e eu posso dizer para vocês o que é verdade e o que não é verdade. Algumas coisas na minha opinião, tá, pessoal? Bom, vamos lá. Primeira grande mentira. O canal do Panamá sustenta o país e, por causa da seca, o país vai quebrar. Vamos lá. Primeira coisa. O canal do Panamá não sustenta o país, tá, pessoal? Por incrível que pareça, que o pessoal, a primeira coisa que o pessoal lembra quando fala de Panamá é o canal do Panamá. O canal do Panamá representa apenas 4% do PIB do Panamá. Sim, 4%. Entre pagamentos de imposto, royalties e pedágio e etc., somente 4% do PIB, tá? Como que o Panamá ganha a maior parte do seu dinheiro? Tá? Com serviços. Serviços financeiros, turismo, diversos tipos financeiros, bancário, isenção de impostos para empresas que estão aqui, existe milhares de empresas aqui, milhares de empresas. Existem muitas multinacionais aqui, muitos bancos, muitos estrangeiros aqui. Então, isso representa em torno de 70 e poucos por cento da renda do Panamá, do PIB do Panamá. Certo? Então, se o canal fechar, é claro que vai responder por um rombo para o Panamá, com certeza. Mas, não vai quebrar totalmente o Panamá, porque o Panamá tem muita isenção de imposto e por isso muita gente põe o dinheiro aqui. Com relação à seca, pessoal, a seca. A seca é um período que acontece todo ano, tá? Aqui, as estações do ano são definidas por duas estações praticamente, seca e chuvas, tá? A seca vai de novembro, tá? Meio de novembro até o começo de abril, mais ou menos, certo? Depois, do começo de abril ali, 15 de abril, 10 de abril, por ali, até novembro, chove todo dia. Todos os dias praticamente. Todos os dias chove. Então, você acha mesmo que vai se prejudicar o canal por causa disso? Não vai, tá? Agora o canal tá ficando normal de novo. Sim, durante esse período não chove uma gota. Não chove uma gota e realmente desce o nível dos rios e também pode provocar desabastecimento. Aqui na cidade do Panamá não teve desabastecimento de água, mas no interior tem vários problemas com seca. Mas isso é normal, certo, pessoal? Vamos lá. 2. Panamá é um país pobre, como qualquer país da América Latina. Pessoal, como é que a gente vê se um país é pobre ou não é? Não é pelo PIB nominal, tá? Porque PIB nominal, se você for ver, a China é um dos países mais ricos do mundo. A Índia é um dos países mais ricos do mundo. E não é verdade. Como é que você vê? Você vê pelo PIB per capita paridade do poder de compra, que é o poder de compra da população, dividido por toda a população. O PIB do Panamá, ele não é tão alto, mas ele é mais alto do que da Costa Rica, que tem um milhão e meio, quase dois milhões a mais de população. Então, se você olhar, dá uma olhada no PIB per capita, agora eu não abri, deixei a tela aberta aqui, dá uma olhada no PIB per capita paridade do poder de compra, do Brasil e do Panamá. Do Brasil deve estar em torno de 22 mil dólares, entre 20 e 22 mil dólares, a última informação que tem aí do FMI, Banco Mundial. O do Chile deve estar em torno de 29 mil, que é um dos países mais ricos da América Latina. O Uruguai deve estar em torno de 25, por aí. O Panamá é 42 mil dólares, entre 42 e 43 mil, e Portugal é 44 e 45 mil. O Panamá é quase tão rico que nem Portugal, pessoal. Certo? Portugal tem uma população de 10 milhões de habitantes. Aqui é 4.5 milhões de habitantes. Então, o que você pode falar do Panamá é que tem uma má distribuição, distribuição, uma má distribuição de renda. E isso sim, como qualquer país da América Latina, existe pobres, muitos pobres e muitos multimilionários, bilionários. E sim, você pode ver que experimenta aí na Costa Rica, que não é um país ruim, bem caro. Ou na Nicarágua, ou Honduras, Guatemala, El Salvador, que todo mundo gosta e é um buraco. Então, pega qualquer país aí do Caribe, até na República Dominicana, que é um país que está indo muito bem. Pega Equador, pega... deixa eu ver aqui mais... Bolívia, pega qualquer um desses países, tá? Tirando o Chile, até o Uruguai, você pega, olha a cidade de Montevidéu, compara todas essas capitais de todos esses países que eu falei e compara com isso aqui. O que vocês estão vendo aqui atrás. A cidade do Panamá é rica. Rica. Tem problemas de pobreza, tem... Com relação à porquice do povo, eles são porcos. Tem que falar. É a real. Eles jogam lixo no chão. Jogam lixo no chão, querem ser um país verde, mas são porcos. Têm hábitos feios. Então, isso é uma verdade que tem que ser falada. Mas dizer que o país é um país pobre, como um país da América Central ou Caribe, é mentira. Certo? Vamos lá. Três. O Panamá é um país de clima extremamente quente por estar perto da latitude do Equador, né? Paralelo do Equador. Falso, tá? É sim, se você tiver... O Panamá tem vários microclimas, tá? Se você tiver no nível do mar, você vai ter um clima quente tropical, certo? Mas o Panamá, ele é cheio de montanhas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui melhor. Vamos lá. A linha do Equador passa aqui, mais ou menos, né? Aqui, em Quito, mais ou menos aqui no Equador. A gente tá aqui a 8 graus. Se você parar pra pensar, até no Equador, tá? Em Quito, a cidade de Quito é fria. Fria. A cidade de Bogotá é fria. E eu vou explicar por quê. Você tem uma cadeia de montanhas que atravessa todo o Panamá. E chega aqui na Costa Rica e sobe a Costa Rica, tá? Inclusive, tem um vulcão aqui na divisa. Você aqui, no nível do mar, você tem uma temperatura entre 25 de noite e 35. No máximo, estourando 34, 35 nos dias mais quentes durante o dia. Eu não gosto de calor. Então, eu moro aqui na cidade do Panamá e estou sempre dentro do ar-condicionado central. Sempre. E eu já reclamei que eu não gosto de calor, que é uma das coisas que eu não gosto do Panamá. Porém, tem aqui, como vocês podem ver, essa cadeia de montanhas. Principalmente essa cidade aqui, Serro Azul. Que é uma cidadezinha, como se fosse um bairro, que é a 50 minutos daqui. Você pode morar aqui, a 800 metros de altura. Aqui, se você olhar bem no cantinho, ali embaixo, aqui embaixo que fica, no cantinho aqui do Google Maps, fica a altitude. Aqui você vai ver que você tem 800 metros, mais ou menos. Ali vai descer em torno de 4, 5 graus, lá em cima. Então, quer dizer que é sempre calor? Se for de noite, vai cair para 20. Se for de dia, vai a 30 graus. Vamos além. Se você for aqui, vamos ver aqui, nessa área onde tem os balneários mais tops aqui de coronado, e você tem vídeo já no canal do Rafael Escapela, no canal internacional aquele que ele tem, vocês vão lá, dão uma olhada, e vocês vão ver que se você subir, a gente alugou uma casa aqui em Altos de Maria, tá? Olhar é internacional o nome do canal. Se vocês subirem isso aqui de coronado e subir aqui para Altos de Maria, que é um condomínio, vocês vão chegar, tem casas aqui a mil metros de altura. Mil metros. Aqui você vai ter uma temperatura 7 graus a menos, mais ou menos. A cada 100 metros que você sobe, você pode ter 1 grau a 2 graus menos de temperatura com relação ao nível do mar. Então, se você está a 25 graus de noite no nível do mar, você pode encontrar lá em cima, de repente, 17 graus durante a noite. E, de repente, se tiver 32, 33 durante o dia, você vai ter 25 graus lá em cima durante o dia. Então, é um país extremamente quente, depende do microclima. Se você for naquela região do vulcão, onde a gente tem aquela cidade que o pessoal acha engraçado, que é Boquete, aqui em Alto Boquete, e se você for mais alto, que é ao contrário, que é Barro Boquete, aqui em cima, Boquete, vocês vão ver que está aqui 1.300 metros de altitude. E, se você for na região mais alta do vulcão, você pode chegar a 1.600, 1.700 metros de altitude. E você vai encontrar uma diferença de 10 graus, mais ou menos, de temperatura. Ou seja, se você tem 25 graus no mar, você vai ter 15 graus de temperatura durante a noite. E, se você tem 35 durante o dia, você vai ter 25 lá. Se você tem 32, você vai ter 22 graus durante o dia. Então, você vai ter uma temperatura de 15 a 22 graus o ano inteiro. Isso você não tem no Brasil. Você não tem, em nenhum lugar do Brasil, uma temperatura de 15 a 22 graus o ano inteiro. Eu não conheço, tá? Porque, mesmo na Serra Gaúcha, Serra Catarinense, você chega a 30 graus durante o verão. Certo? Então, mentira. Vamos lá. O Panamá... 4, né? O Panamá sofre com furacões por fazer parte do Caribe. Sim, o Panamá faz parte do Caribe. Essa parte aqui, ó. O Panamá é engraçado. Isso é uma outra mentira, né? Porque o pessoal diz que o Panamá tem os dois oceanos e que o Oceano Atlântico está no leste e o Oceano Pacífico está no oeste. Isso é uma mentira, na realidade, porque o Oceano Atlântico está no norte e o Oceano Pacífico está ao sul, né? É o único país que eu, pelo menos, conheço no mundo. Deve ter outros, né? Não, acho que não tem. No Atlântico e Pacífico, eu acho que não tem aqui. Talvez a Costa Rica aqui, algum pedaço. Que no inverno, tá? No inverno do Hemisfério Sul, o Sol nasce no Pacífico. No Pacífico, ao invés do Atlântico, tá? Então, aqui você está próximo. Aqui você tem um Caribe Panamém. Só que os furacões, pessoal, eles se formam aqui, tá? Nessas águas mais quentes e eles sempre sobrem. Tá? Eles se formam no quente e vai subindo. Então, eles fazem esse caminho aqui, ó. E vão dar lá na Flórida. Ou em New Orleans aqui. Ou eles vêm aqui, ó. Eles nunca fazem esse caminho aqui, ó. Furacão não faz esse caminho. E furacão não vem aqui, ó. Ele pode ter um aqui, ó. Mas nunca aqui. Então, o Panamá é um país livre de furacões. Tem tormentas, né? Tempestades? Tem. Mas nem se compara ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul hoje. Não tem isso. Tem chuvas, alaga aqui. Tem carro que fica... Eles param os carros, né? Eles são... O meu carro passa, mas assim... Carro pequenininho, assim, picanto, assim... Eles param e não passam na água. Aqui não tem desastres, assim, na cidade, que fica tudo destruído. Não, nunca vi. Em dois anos aqui, nunca vi. Tá? O que pode ter aqui são terremotos. Então, aqui na cidade do Panamá, praticamente você não sente nada. Nada. Absolutamente nada. Talvez você possa sentir, se tiver um tremor muito forte na Colômbia, ou um tremor muito forte na Costa Rica, Nicarágua, você vai sentir um lustre na sua casa, alguma coisa balançando. Mas é só uma rebinha, né? Um pouquinho de algum lugar que teve forte. Mas os prédios aqui, na cidade do Panamá, prédios com mais de quatro andares, eles têm sistema anticísmico, tá? Eles são projetados novos, né? São projetados com sistema anticísmo. Então, o Panamá é livre de furacões, tá? Quem diz que não, é mentira. Cinco. É fácil de abrir uma conta bancária no Panamá. Isso eu escuto de um monte de youtubers. Pessoas especializadas em Panamá, advogados especializados em Panamá. É mentira. É mentira. Abrir uma conta bancária para um estrangeiro no Panamá é muito difícil. A gente faz. Só que demora de um a dois meses para fazer a do Diligence. E só um advogado pode fazer a do Diligence para você. Tá? Então, a gente faz o processo. Se um advogado tem que participar de uma abertura de uma conta bancária, você sabe que é caro. Então, a gente tem bancos. São poucos bancos no Panamá que fazem abertura dos 70 bancos que tem aqui. Somente, se eu não me engano, são cinco que fazem abertura de conta para estrangeiro. E você tem que ter um relacionamento com os gerentes, tá? Para eles confiarem num advogado. Não, eu. Um advogado. E o advogado vai fazer a do Diligence, do seu Imposto de Renda. Vai revirar a sua vida financeira para ver se você não faz algum tráfico de pessoas, de armas, lavagem de dinheiro, etc. A gente tem que comprovar direitinho que você não faz isso. Se você não tiver o caminho do dinheiro que você ganha, você não abre conta aqui. Você não abre. Por isso que eu falo do pessoal do Bitcoin. Se você não tiver a compravação de onde você comprou os seus Bitcoin, de como você ganhou esse dinheiro na venda do Bitcoin, você não abre conta aqui. Tem um banco CryptoFriendly aqui? Tem. Mas você não vai abrir conta no banco CryptoFriendly aqui se você não tiver esse caminho. Quem está oferecendo para vocês é mentira. É mentira. Não é fácil abrir conta aqui. Se vocês tiverem os documentos, vamos lá. Isso aqui é um documento de residência provisória. Eu vou renovar para residência permanente agora. Se você tiver o documento de residência permanente, que é uma... O provisório também já serve. Que daí você tem o passaporte e o documento de residência provisória de dois anos. Não de trâmite, tá? Não o carnê de trâmite, que é outro. O residente provisório de dois anos. Ou o documento de residência permanente, que é uma cédula de residente permanente. Você vai abrir a sua conta em qualquer banco. Aí o ideal é você abrir no Banco Reneral. Que não aceita estrangeiro. Só residente. Que é o melhor banco daqui. É o Banco Reneral. General. Porque o Banco General, tem o Pix deles. Que é o IAP. Que você faz para todo mundo aqui. Alguém que vem trabalhar na sua casa. Um cara da mecânica. Que tudo você vai conseguir pagar. Agora, se você não vai conseguir abrir... Eu já vi até PDF de advogado dizendo... Ah, você abre uma conta no Banco General. Não abre. Não abre. O cara dá uma lista lá de bancos pra você e você não abre nenhum. Nenhum. Entendeu? Você só abre se você tiver advogado. Você não vai cair aqui de paraqueras e abrir uma conta. É mentira. E aí você pode tirar aqui a sua CNH. Se você tiver os documentos de residência de dois anos. E a sua permissão de trabalho. Se você quiser ter a sua empresa que autocontrata você. Mas você precisa fazer a residência aqui. Se você não quiser ter residência aqui. E você quiser ter uma conta bancária pessoa física. Dá pra abrir. Mas vai ter que ser num banco do nosso relacionamento. Você não pode escolher o banco. Você não pode escolher o banco. Você só pode escolher o banco quando você for residente. Residente. Você vai ter poucos bancos que a gente vai poder tentar abrir. Se a gente tiver relacionamento. Certo? Então isso é mentira. Seis. É fácil de migrar para o Panamá. Mentira. Mentira. Já foi. Em dois mil e vinte. Foi ali os últimos que a gente fez. Teve gente que correu até. Foi em agosto ali que mudou. Setembro. Agosto, setembro. Teve gente que correu. Era só colocar cinco mil dólares numa conta. E tem gente ainda dizendo que é isso. É só colocar cinco mil dólares numa conta. É só colocar cinco. Era só colocar cinco mil dólares numa conta bancária. Era abrir a conta bancária. Colocar cinco mil dólares na conta. E você já aprovava a residência permanente. Olha como era fácil. Hoje em dia. Não. Você tem que se encaixar em um dos tipos de programas de residência. A gente trabalha com os que a gente mais trabalha é o aposentado. Que é um dos mais fáceis que tem. Você tem que comprovar mil dólares. Que você recebe mil dólares de INSS ou algum tipo de aposentadoria aí no Brasil que paga para o resto da vida. Não pode ser investimento. Tem que ser a aposentadoria de algum órgão no Brasil ou INSS. Equivalente a mil dólares. Cinco mil reais. Você comprovou isso. A gente faz a sua residência. Pode ser para um casal. A gente faz a sua residência. E você tem a residência permanente direto. Certo? E o cartão de aposentado. Ou Panamá e Itália. Para quem é italiano aí no Brasil. Também é residência permanente direto. Certo? Você só precisa abrir uma conta bancária. Botar uns dez mil dólares. E a gente consegue fazer. Ou. Aí é países amigos. Países amigos. O Brasil está dentro dos países amigos. Mas aí você vai ter que fazer a residência provisória de dois anos. E depois um outro processo de residência permanente que eu vou fazer agora. Tá? Aí você pode escolher alguns caminhos. Abrir uma empresa e se autocontratar. O processo é caro. Você vai ter uma empresa. Tem despesa. Você vai se autocontratar. Ou você fazer por investimento. Pagar. Fazer um. Um aporte de duzentos mil dólares em uma renda fixa. E vai ficar preso três anos. Você pode usar os rendimentos do investimento. Isso sim. Você pode usar com cartão de débito. Num banco desse que a gente falar. Ou você pode também comprar um imóvel. Tá? Existe investidor qualificado, etc. Mas daí você vai ter que investir mais de trezentos mil se for imóvel. Mais de quinhentos mil se for mercado financeiro. Mas os custos desses processos são muito mais elevados. Existe reflorestamento e outros. Mas eu quis deixar aqui mais simples, tá? Mas quem fala pra vocês que é fácil vir pro Panamá não é. Custa no mínimo umas dez vezes mais caro do que você ir pra Paraguai ou Uruguai. Tá? E você tem que fazer com advogado. É impossível de fazer sozinho. Quem fala que é possível de fazer sozinho é. Mentira. Se você quer vir pro Panamá pra trabalhar para alguém, para uma empresa. A empresa vai ter que fazer um sponsor pra você. Ela que vai ter que te contratar pra você fazer que nem eu falei. Ah, uma empresa se autocontrata. Então ela vai ter que te contratar. Aí tudo bem. Mas você não vai conseguir entrando em contato com empresas daqui. Alguém que te contrata. A menos que seja uma multinacional que tá transferindo você pra cá. O que tem bastante, tem várias empresas multinacionais que estão aqui que trazem os brasileiros pra cá, os americanos pra cá. Pode acontecer. Agora, fora isso, ah, eu quero ir pro Panamá pra lavar prato. Pra trabalhar na construção. Você não vai vir. Isso daí eles impediram. Eles só querem gente com dinheiro agora. Beleza? Então é mentira. Sete. O Panamá não tributa os estrangeiros. Mas tributa muito a sua população. Mentira. Mentira. Vou dizer por quê. Não é que o Panamá não tributa os estrangeiros. Se o estrangeiro tem renda aqui dentro, tributa o estrangeiro que tem renda aqui dentro. Se o panamenho, a população daqui, tem renda lá fora, não tributa a renda do cara lá fora. Então é tributação territorial. O que significa? Se você faz dinheiro aqui dentro, você paga o que você fez dinheiro aqui dentro. Se você faz lá fora, seja dividendos, juros, ganho de capital, se for cripto, aluguel, o que for. Lá fora é lá fora. Você nem declara. Certo? Beleza? Então, aqui dentro. A alíquota de imposto de renda é 25%. E é por isso que é mentira o que falam. O pessoal diz assim, ah, mas a alíquota é igual a do Brasil, de 25%, que é a do Brasil é 27,5%. Mas é mentira, pessoal, porque pra você pagar 25%, você, não tem a tabela aqui, mas você tem que ganhar, tipo, 300, 400 mil doses por ano. Entendeu? Não é que nem a do Brasil. A maioria da população, a grande massa, sei lá, 90, 80, 90% da população, não chega a 10% de imposto da alíquota. Então, por exemplo, o carinha que trabalha de Uber, o carinha que tem uma lojinha, esses caras, eles não pagam imposto. Eles não pagam imposto porque eles estão dentro da alíquota, se eu não me engano, até 3 mil doses, 4 mil doses, praticamente por mês. O cara não paga imposto. O cara não paga imposto. E aí dá pra descontar um monte de coisa, tirar, que nem nos Estados Unidos, que você vai tirando despesas e tal. Então, essa alíquota, a pessoa que não conhece, ela olha lá, a alíquota é 25%, igual a do Brasil, que é 27,5%. É mentira, o cara vai dizer assim, ah, tributo, há muito tributo lá dentro. É mentira. O cara não conhece o Panamá. Beleza? É mentira. Oito. Essa daqui é uma das que é mais engraçado, porque aí demonstra que o cara não conhece nada o Panamá. Beleza? O cara não conhece nada, ele só olha a internet. O Panamá tem protestos socialistas e pode ser tomado pela esquerda. Bom, vamos lá. Essa daí eu confesso que até antes de eu vir pro Panamá, eu fiquei assustado com alguns processos, tá? Uns processos. É uma coisa meio complicada, tá? Porque eu acho que, isso é a minha opinião, a polícia é muito mole aqui. A polícia deixa a galera protestar, é livre. Eu acho que o pessoal fecha a rua muito fácil, eles avisam quando vão fechar a rua, tá? A avenida. Principalmente é o Sindicato da Construção Civil. Daí vem professor, índio. Índio gosta de ficar. O Panamá é cheio de reservas de índio, tá? Reservas indígenas. Cheio. Então, eles querem protestar, eles querem ganhar, querem aparecer, querem tirar, porque o Panamá é um país corrupto, tem muita corrupção. Então, sempre quando tem algum tema, eles querem conseguir alguma coisinha, eles fazem protesto, tá? Então, protesto tem. Mas os protestos não são socialistas, tá? O último protesto, teve quando eu cheguei aqui, tinha um protesto que era por causa dos combustíveis que estavam muito altos, né? Tinha os protestos de combustível, preço dos remédios, algo assim. Então, eles estavam fazendo protesto. Então, deram subsídio, tá? Pra gasolina e pros remédios. Beleza. Deram pra eles. Tá? Mas isso não é protesto socialista, tá? Eu vou dizer por quê. Porque o... Eu vou entrar no último protesto, o que aconteceu. O Panamá, pessoal, eles têm uma população de europeus muito grande, tá? Tem uma população de venezuelanos que fugiram do socialismo da Venezuela muito grande. Tem uma população de colombianos que odeiam a esquerda da Colômbia muito grande. Tem uma população de pessoal da Nicarágua e do Haiti e da Costa Rica. Toda essa população veio pra cá porque eles gostam de capitalismo. Se você vê os canais de Instagram, de news e tal, quando eles postam alguma coisa, todos os comentários, você não vê comentário de esquerda. Você só vê comentário de pessoas dizendo, ah, Venezuela, sai daqui, não sei o quê. O Panamá não pode ser uma Venezuela e tal. O que que aconteceu? E eu vou te dizer uma coisa. Os candidatos... Vai ter eleição dia 5, né? E eu até fiz um erro de dizer que todos os candidatos eram de direita. Não é. Dos oito candidatos que tem, se não me engano, uma, ela é de esquerda, ela gosta aí do sindicato da construção civil e ela tem 1,5%, 2% de chance de ganhar, né? Do que eles estão fazendo a pesquisa. Mas, bem, o que que aconteceu agora? Aconteceu que existia uma mina aqui no Panamá de cobre, né? Que era uma mesma empresa, uma empresa do Canadá que explorava, explorava aí também lá no Chile. Que tinha um contrato aí bem mal bolado, há muito tempo já, explorando há 15, 20 anos. E aí o presidente de agora, que tem uma popularidade muito baixa, de 20%, quis fazer aí... Estamos fazendo corrupção, tá? E quis aprovar um contrato novo, tá? Muito rápido. E a Câmara dos Deputados aprovou muito rápido. E a população não gostou, certo? Por corrupção. A população panameia odeia corrupção e a corrupção é muito forte aqui. Tem muita corrupção, tá? Sempre tem alguém que leva alguma coisa. E isso é um problema, tá? Não é porque a população queria o socialismo. Eles são burros, tá? Porque expulsaram a mina de cobre, a mina de cobre dava quase o mesmo dinheiro que o canal do Panamá. Expulsaram. Certo? Mas, o que que aconteceu? Os outros candidatos viram que isso era uma oportunidade e meteram grana nesses protestos, né? Pra fazer mais barulho e tal. E criaram uma situação de verde, né? De ambientalista. E isso manipulou muita gente. Porque você sabe que as pessoas são meio burrinhas, né? Elas entram nesse negócio dos bichinhos, do verde, não sei o que. E aí a população foi toda pra rua defender um país verde. Sendo que eles jogam lixo na rua, né? Então, não tem nexo. Mas foi por isso que eles foram pra rua defender um país verde. E o que que aconteceu? O sindicato da construção civil de professor e os índios se aproveitaram dessa situação toda pra tirar benefícios disso. Pra querer tirar uma fatia disso, pra tirar um dinheiro disso. Não é porque eles queriam que a esquerda tomasse o país. Não tem a menor chance do país virar um país de esquerda. Inclusive, a ditadura que teve, ela era aliada aos Estados Unidos. Os Estados Unidos derrubou a ditadura porque eles tinham... O próprio ditador tinha um esquema com a CIA, né? Com relação a drogas. Eles queriam derrubar isso daí e tirar o ditador. Certo? Os partidos que tem aqui, os nomes dos partidos são bizarros. Os nomes dos partidos não tem nada a ver com a ideologia política mais. Os candidatos são todos empresários. Donos de supermercado, donos de farmácia, advogados. Vocês podem pegar e analisar os candidatos que vão participar. Então, eu acho que o problema aqui é deixar essas manifestações ocorrerem muito de forma solta por liberdade de expressão. Eu acho que tinham que descer o cacete nessas pessoas que fecham ruas. Isso sim. Esses sindicatos, o que eles fizeram? Bloquearam as contas deles. Então, eles não conseguem mais fazer manifestação porque eles não têm dinheiro. Eles não têm acesso ao dinheiro deles. Então, isso eles pararam de fazer. E depois que eles expulsaram a mina, porque eles verificaram que era inconstitucional o que o presidente fez, tentando aprovar o acordo muito rápido, em três dias, aprovar o contrato, e viu que naquele contrato tinha várias inconstitucionalidades, clausas inconstitucionais. Pronto. Eles iam fazer um plebiscito e tal, mas nem precisou. O STF deles disse que o acordo era inconstitucional, a população ficou feliz e beleza. Tem uma coisa da população também, que é o fato deles não querer que nenhum país mais mande no Panamá, que é um certo trauma dos Estados Unidos. Eles têm trauma. Porque os Estados Unidos, ali no canal do Panamá, eles eram donos do canal do Panamá. Era aquela parte toda, tinha uma bandeira dos Estados Unidos lá e era território dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos devolveu, no ano 2000, na virada de 99 para 2000, eles foram lá e botaram a bandeira do Panamá. Então, aquilo é orgulho para eles. Agora, você dizer que uma mina do Canadá está explorando o Panamá, isso oferece o orgulho do Panamá. Certo? Não é um protesto de socialista. Não é um protesto de esquerda. O Panamânio odeia a esquerda. Odeia. Certo? Não quer dizer que eles não querem certos subsídios. Não querem o preço de um remédio mais baixo, o preço da gasolina mais baixo. O preço da gasolina mais baixo tem nos Estados Unidos. Tem subsídio na gasolina nos Estados Unidos. Certo? Tem fundos que deixam o preço da gasolina mais barato. E do remédio também. Então, é isso que eles queriam. Beleza, pessoal? Então, Panamá tem protestos socialistas e pode ser tomado pela esquerda? Mentira. Isso eu olhei em canais de YouTube, advogado falando. Isso é uma mentira. Tem um vídeo aqui no canal que eu entrevisto um advogado panamense que é meu sócio e ele esclarece tudo isso para vocês. E é engraçado porque esse pessoal do YouTube fala essas bobagens. Nos comentários as pessoas ficam dizendo que é um país de merda, é um país que vai cair nas graças da esquerda também, como o Nicarágua e etc. Pessoal, El Salvador nem se compara com o Panamá. Nem se compara com o Panamá. O marketing que El Salvador está fazendo é sensacional. O cara é um marqueteiro. Lá é um buraco, pessoal. Aqui é um país seguro, pode acreditar. Eu não estou dizendo que é um país perfeito. E é por isso que eu tenho outras residências e busco outras cidadanias. E é por isso que eu faço diversificação internacional. Eu não escolho um país para me meter com toda a minha vida. Minha empresa, meu patrimônio, minha residência, minha cidadania e minhas contas bancárias, minha saúde e tudo. Não! Você tem que diversificar, você tem que usar a Teoria das Bandeiras. E para isso, eu sugiro que vocês, deixa eu mostrar aqui, baixem o e-book gratuito da Teoria das Bandeiras. Link aqui abaixo. Nós temos o curso Plano B e o curso de Imóveis. Evento presencial em São Paulo, dia 17 e 18. Eu vou estar ensinando tudo isso para vocês lá. Inclusive, eu vou ensinar workshops do que é internacionalização, introdução à Teoria das Bandeiras, estudando a fundo a Teoria das Bandeiras. Estabalei essa bandeira no Panamá, análise de obtenção de residência legal, fiscal, cidadania, abertura de contas bancárias, abertura de empresa. E eu vou falar a verdade, pessoal. Investimentos imobiliários, estratégias específicas e bandeira do Panamá. Vou falar a mesma coisa do Uruguai, do Paraguai e da Flórida. Tá, pessoal? E também a minha consulta internacional para ver o seu caso específico e te ajudar onde você plantar as suas bandeiras melhor. Beleza, pessoal? Vou deixando tudo aqui. Esse vídeo vai ficando por aqui. E desculpa de novo o vídeo ser longo, mas eu tenho que falar a verdade para vocês e desconstruir essas mentiras que ando contando por aí na internet. Beleza, pessoal? Esse vídeo vai ficando por aqui. Passem para os amigos de vocês, tá? Compartilhem, curtam, sigam o canal. E a gente se fala no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. E a gente se fala no próximo vídeo.